Não, foi que é bangulo. Nós pegamos um doidinho lá, meio maconhado, botamos ele dentro do tambor na mesa da margona, botamos ele dentro do tambor, tem pena. Aí só tinha o boi, o boi só bateu no tambor, o tambor só virou, aí ele saiu do dente pra pegar o boi. O boi nem que nele triscou, só triscou só nos toleiros. Eu falei, agora o cara entra, bebo, não se machuca, quando sai do carro se machuca, eu falei, ele também já é demais. Vai entender, né? O Guaxchini, com a tua idade? 20. 20 anos, o pessoal pensa que ele tem 13, 14. Aí o cara com 20 anos, com 1,30m, pega um boi de 25 arroba. Mas eu tenho ajuda, né? Porque sozinho, o povo não sabe não vai não. Eu não queria entrar não. Aí é macho mesmo. Agora aquele boi que ele pegou ali em cima, ele tinha umas 3 arroba, não tinha? A base 3 arroba. Eu digo, ele deu um giro por cima assim, que ele montou no boi, só que o boi derrubou ele depois. Tem coragem, viu, seu Zé? Tem coragem. Eu acho desgraçado, tem uma gripe, pequenininha, mas tem coragem. É, é corajoso. A mesa da tourada, aí quem pegou foi o dono do... ele lutou os caras, né? Os caras bebendo. Quando o boi solteu o boi, só levantou, correu. Aí o dono do... o dono que deu o boi, só levantou e pegou. Ela montou. O dono, filha. Cara, não mudou já, só uma marinha. Sabe o canto, o boi deu um... não foi, filha. Ele dá um susto. Eu acho que o guaxini montava... o guaxini tu ficava pelo menos 30 segundos em cima dele, não ficava do boi bandido? O boi desse só morria. Quase morria, imagina aquele. Agora eu vi que ele pegou um boi ali, ele pegou um boi grande ali, tu subisse em cima do boi, que eu digo, rapaz, o cara tem coragem. Naquele dia pra ganhar dinheiro, o dono deixou sozinho, um bezerro no tamanho de nada. Aí eu falei pra Neninho, aí eu falei bem assim, pergunte pro cara se ele quer me pagar pra pegar. Eu achei engraçado com o Ná. O Ná, os dois caras pegaram o bezerro lá, uma não via. E não derrubaram. E não derrubaram. Aí quando a bezerra já tava cansada, o Ná, eu vou pra derrubar, já cansada. Ah, já cansada. Aí pulou no pescoço, derrubou. E os dois enrolados lá, derrubaram. O cara, mas ele botou o ombro dela, o pescoço dela queia e derrubou, pô. E foi, né? É, mas os toureiros, eles saem, eles têm uma técnica. Eles vão lá com aquele pano, aí eles cansam o boi pra poder pegar o boi. É. Aí os caras que não entendem, aí vão lá com o boi de jeito que tá brabo ali, vão lá. Aí o boi só martela os caras, só machuca. Mas não quer brancou. Não quer brancou. Não quer brancou, nós tiramos um que entrou lá, bebeu, tá, e só tem alguma bagulha, entrou, né? Aham. Tirando, desmaiado, desmaiado, desmaiado. Entrou, né? Aí ele vai pra brancar, e nós vamos ver buscar. Aquele moleque branco que pula. Aquele rodou. É, né? Pra cair. Não é toda vez com o cabaceta não, doido. É, né? Aí pegar na corda e o boi foi pra frente. Quando ele foi pra frente, eu consegui ele. Ele deu dois coches assim, ó. Aí o virei. O perigo tá ali na cabeça dele e no coche. Porque se pegar um coche na perna do cara, quebra na hora. Quebra na hora. É. Na boca do chão. E se pegar na boca do chão, morre na hora. Quebra na cabeça, morre na hora também. Isso é doido. Aí ali abriu na cama do do chão. Aí eu falei, pergunte o cara se o senhor quer me pagar pra pegar sozinho. Aí o cara falou, o cara só vou dar dez minutos. Não foi isso que eu já tinha pegado. Cinco minutos. Agora eu fui me jantar dentro. A mesa da amargura. É o campo. Como é a mesa da amargura? É no cambo. É um tambor. Ele vai dentro das cervejas nos caras. Não. O último. É, ele dá a cerveja. Aqui não. Aqui foi diferente. Lá foi assim. Aqui foi um tambor. Daquilo dizia tudo pra estar um dentro e o resto tá sentado. Mas quem quiser que ele disse? Ah, mas o rodeio é diferente. O rodeio foi bota um bocado de bebeza e cadeira lá dentro da arena. E bebida. E bebida. E o cara fica lá bebendo. O cara que ficasse ganha o prêmio. E lá botaram. O cara que ficasse ganhava o boi. Mas me diz uma coisa. Por que não fosse pra essa tourada daí ainda? Eu não vou mais nada. Mas se eu fosse pelo menos assistir? Não. Foi não, né? Vem cá. Eu quero que eu beijo do bananinho. Eu estou com medo de mata. Mas disseram que você estava prestes a ir pra lá pra tourada. Os caras estavam dizendo. Nós estamos aguardando aqui o guaxinim. Eu estava pensando em mim pra pegar boi. Depois eu olhei e vou lá. Não é nada. O pai bateu o saco de boi. O pai anda com o boi da... O pai se deram o saco de labirino e o saco de caído. Os bois fizeram, deram um sarrabunho na dondona, não foi? Um bezerrinho com dez arrubas. Era um bezerrinho. Era um bezerrinho. Era uma vaca. Eu estava lá no ciro, a dondona chegou toda essa rabuiada, assim. Toda melada, toda machucada. Eu digo, aí é uma profissão pra ganhar 350 conto. Cinco mulheres. Mas tinha cinco mulheres lá dentro pegando o bui. Aí conseguiu pegar o bui. Ah, na Havizei, eu moro no outro dia. Já lá, eu não peguei por conta. Mas eu não peguei por conta. Eu não peguei por conta. Eu ganhei por conta preta. Quantas arrubas? Tu pegasse? Agora aí sabe mentir, viu, seu Zé? Aí sabe mentir. Mas tinha corde aqui, eu não amarra coisa de meio. E marca quase de meio. Qual a tua altura? Um metro e trinta. E pegar um boi de vinte e cinco arrubas aí é mentiroso mesmo. É, porque sozinho... Quando eu peguei nele, nunca deu a montar o bicho, era alto. Só que eu não entendo, né? Não consegui se montar não, não foi? Porque o boi de vinte e cinco arrubas é um boi grande, um boi bem alto. É, é um negócio. Ainda é só do que a gente desgatou, hein? Aí os caras jogaram pra se montar. E tu derrubou o bicho. Ah, então... Era só pra montar, era? Era só pra montar. Aí quando ele passou o bicho, você pra frente, eu passo atrás. Tá bem, não, né? Na hora que eu não ia pegar boi, eu não devia, não. Mas ali o boi, quando ele pula pra um lado, ele pula pro outro. Até o toureiro profissional, ele não consegue ficar por muito tempo, não. É? Porque o couro dele é liso e ele salta assim, de banda, né? E também, mais acorde que ele bota, ele acorde e fecha não. Porque ele dá uns três pulos, acorde a roda. Aí o cara acorde a roda e cai. A roda aí cai, porque o couro dele é liso, né? Nossa, eu vou ouvir da besteira, mano. Besteira? O que? Besteira, filha. Olha onde que rodeio, salvou a vida aí, besteira. O bicho é touro. O bicho é o tempo desse, o carro está montado aí, quando se parte o cacaiu, quando o cacaiu, que ia sair o boi. Porque ele pulou, quando ele voou, ele caiu, se não dá grau. Ele segurou. Obrigado. Obrigado.